O boi, você começa a pular? Ah, o boi, eu vou. Olha o bezeu lá. Vai contar uma mamãe cheia de teto da vermelha. Ah, tá. Vou lhe pular por causa do ababo do bezeu, né? É. O que tinha com ordem eles lavam. Vamos lá. Ó, tá, tá, tá. Ih, você estáesus. A Near anéra, a nape, né? O no verná, né? Leraíra. No pan세. E Bom吧, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Vem, 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 vem... Ela vem... Fica, olha lá Não vai andar Não, o que você passa por a cabeça dela Acorda e puxa ela ali É a C serra ou não? Não, não sai nada Ela espera que ela não sempre Não, é só passar na cabeça dela Você chega aqui pra passar que ela não Você chega assim, sai Aí Leva ela lá Passa a porta morango Traz aí Vai puxar Isso Leva ali Aqui Passa aqui Eu vou arrolar mesmo Você passa aqui, vem aqui Aqui Não, a perna dela de baixo A perna dela Vai amarrar de trás Vem, Tantana Vem, vem Pode chegar que ele vem Vem, vem, vem Vem, vem Está saindo mais gente Não, mas ele vem É estranho Você vai mamar lá Não, não Vai lá agora na cabeça do bezerro Você quer ver? Vou fazer assim Aqui Vai aqui, você laça e fica aqui na corda Aí ele está mamando um teto Aí você vai puxando Vai ele trocar de teto Para descer o leite Para descer o leite Pode ir, o bezerro não faz nada Pode encostar, não faz nada Pode ir, vai na cabeça dele lá Pode passar Pode passar aqui Não faz nada Pode passar Tira isso Aí Aí você deixa ele descer um pouco o leite de um teto Passa no outro Puxa para isso Aí ele vai trocando Olha lá Desceu o leite de todos os tetos Puxa de novo De novo de cá Puxa no outro aqui Isso aí Outro de cá Agora você pega aqui a corda Por cima E depois aqui Isso aí Pronto Você pega o rabo dela também Para não bater depois Você passa aqui E dá uma cheia assim Aqui Não, o rabo caiu Você bate Olha a hora que você tiver Pra pegar ela Você passa aqui Dá umas três passadas Aqui Ah Ih Ela só passa aqui por bosta Bom, tá Tá Bandejado Bom, é tudo aqui Você senta no banquinho Eu vou ensinar a você aí A ver Primeiro tem que pegar o pano aqui Para dar uma limpada A ubra dela Por causa do A barba do braseiro Vou pegar aqui, ó É Cadê? Ah, é Eu pegou-vole É É É É É Vai A gente Diga para baixo É Ó É Vou pegar o outro também Ó 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 Fábio Ó Ó Ó Quer comentar? Vou apoiar o banco mais. Não tem? Pode, mas não está sem medo. Vou apoiar o banco mais. Se você é longe, apoiar a perna aí. Segura o balde na perna. Vai para frente, se você quiser. Vai apoiar na perna. Vai apoiar muito bem, senão cai o balde. De cima e para baixo. De cima e para baixo. Assim, você faz assim. Apertando de cima e para baixo. Pode pegar mais na pontinha, que você é a casa da sua mão. Aí. Isso, dá impulso. É impulso. Vai embora. Não, mas pode pegar na ponta dela, da Uber. Dá para lá, viu? Você já faz tempo. E aí, por que vai partir? Aí. 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 É devagar, não é nada mesmo que vai aprender as coisas. É o baldo que dá medo de descansar a perna, tem que ter um lugar pra pôr. Não, o baldo tem a ver da perna mesmo, não tem. Se põe no chão o baldo não pode, de repente a vaca dá uma coisa. Tá apertando assim? Não tem, tem que ter. O leite tá saindo aqui. Ele veio a sua citinha e comprava essas coisas, pra levar embora. Não, não é assim mesmo, não é? Do lado do baldo que é. Virar o baldo no chão e cai pro leite. Você vai passar com o outro aqui, você vai muito lado. É daí, vai passando já. Na piada do barco. Vai pegar mais na pontinha da ubra, não sei que mais. Vai dar uma prenda com as duas mãos, né? De repente você machuca uma mão pra atirar, atira da outra. A pretinha é melhor, né? A pretinha é melhor, né? Porque a pretinha é mais mola, tá bom? A pretinha é perda então, né? É, mas aí tá tudo cheio que você tá tirando, né? Ainda. Então, todo domingo você tem que vir inteiro. Porque, como eu falei, é. Sabe de manhã. Às terças que é. Quando eu faço mais aí, pronto. Pensa ali no baldo, velho. Pesado. O que é o baldinho também, se você achar que é melhor o baldinho. Aqui é. Se você achar que ele é melhor pra tá segurando aí. Tem que ver. Vai cair. Se quiser então, eu troco. O baldinho é maior, acho que não. Então dá aí que eu faço. Vai filmar das duas, Zé. Deve ser. Vai filmar das duas, Zé. Uhum. Mas daí eu tô... Fascada. É, tem que fazer isso para quem está fora lento É só lá lembrando 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 Quando o frango É só lá lembrando É só lá lembrando É só lá lembrando É só lembrando É só lá lembrando É só lá lembrando É só lá lembrando É só lá lembrando É só 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 lembrando Vamos lá. 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 Vou entrar e depois eu entro. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Tá tudo aí, ó. Cantou, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou voltar aqui hoje também. Vem. 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 Sai daí. Anda. Anda. Vem. Venha. 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 Vem, Mag. Vamos lá. Vamos lá. Vem. 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 Olha. Vem camera, por dentro. Vem. Vem camera, não. Vem. Vamos lá. também o sol também hoje está quente vocês é sobre um leite ali que eu tô aprendendo hoje né gente esse vídeo hoje eu aprendi a tirar leite né gente tô aprendendo né gente é é assim ó eu falei outro pai né vou gravar eu aprendi a tirar leite no país na turça aqui vocês viram no vídeo né que ele explicou para piar a vaca ele é acostumado já né mas como que a vaca tem que apiar a vaca e não tomar uma cuidado não dá coisa assim as vacas são manso que a gente sabe a gente mais tem que tomar cuidado quando for atirar leite o balde ela dela é tão coisa assim derrubar o balde todas as coisas que tira leite acontece né então o pai desde quando ele trabalhava de tirar leite ele primeiro dia que foi tirar leite gente ele tirou leite de 12 vacas e a mão dele não quando de noite assim enche o dia inteiro assim a mão dele por causa de tirar 12 vaca sabe bastante vaca da mão dele ficou bem inchado assim e chato do assim dolorida por causa que tanto tirar leite né mas assim que ele foi conseguindo a gente da lá que ele pelo primeiro dia de tirar leite e conseguiu mas agora não tá aí ó ele sabe tirar leite da coisa prático tudo igual eu igual eu que eu tô hoje né hoje eu tô assim é eu filmei para você devagarinho a gente oi a gente vai conseguir né gente daí é vai devagarinho assim né é assim fazendo assim só que daí como que a gente não fosse assim né gente tem que ter bastante força você tá apertando assim você pode ter visto né que eu tava falando assim só que daí o pai já acostumado pai já tem a prática mas a gente vai pegando a prática né gente a gente vai pegando a prática de fazer isso qualquer dia eu tô lá tirando bastante leite e trocando a vaca que as vaca costuma no primeiro dia hoje ela não soltou muito leite por causa que não é acostumado né gente é acostumado sempre com o pai que tira leite então a gente vai tirar primeiro dia né ela vê que é outra pessoa então ela fica acostumada mas ela vai acostumando né eu tirando leite ela vai acostumando assim né vai acostumando por qualquer dia tô aí né gente tirando bastante leite né e é isso gente explicando aqui né pra vocês como que vocês tem vontade de aprender tirar leite tirem sei lá se família tem várias coisas que eu tirem né aprendo a tirar né quando vocês são novo tem assistente é vontade de fazer isso gente tem que é gosto de fazer as coisas fácil tá bom e aprende a tirar a dirigir trator né tá aprendendo a dirigir trator trator daí tá tá aprendendo também a tirar leite né agora então tudo isso tá aí a pé né gente devagarzinho a gente vai conseguir né e é isso gente vocês vão ver aí né depois da vaca preta o pai me tirou o sistema 106 o pai é rápido sabe na hora a gente pode ir lá a gente vai devagarinho né mas assim vai assim devagarinho a gente vai conseguir né e é isso depois eu volto mais com vocês tá aí a gente eu vou fazer moito tomate moito tomate moito pimenta expulando aqui sim e aí 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 A gente vai pegar a mão, se eu não vou pegar a mão, se eu não vou pegar a mão. A gente vai pegar a mão, se eu não vou pegar a mão, se eu não vou pegar a mão. A gente vai pegar a mão, se eu não vou pegar a mão. A gente vai pegar a mão, se eu não vou pegar a mão. A gente vai pegar a mão, se eu não vou pegar a mão. A gente vai pegar a mão, se eu não vou pegar a mão. A gente vai pegar a mão, se eu não vou pegar a mão. A gente vai pegar a mão. A gente vai pegar a mão, se eu não vou pegar a mão. A gente vai 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 pegar a mão. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. a mãe vai lá no fogo lá gostei o vídeo que eu tirei eleito hoje vou postar esse daqui não é assim ela não vai lá no fogo estava no fogo e a farofa é uma farofa diferente não é farofa frita todo mundo sabe conhece como é que faz é uma coisa assim que você inventa sabe é uma coisa que você inventa foi minha cara de falar você inventa você bota um tomate bota um milho uma cebola uma canabresa você bota no fogo faz um mexidão bota uma farinha temperada tal e tal uma coisa não é que tinha tipo assim farinha é farofa é farinha fria todo mundo conhece que tem é que a gente inventa as coisas na cozinha e inventar que o que é bom é você inventar não é que você sabe o que você faz eu tô fazendo assim você inventa e acontece entendeu é uma coisa que você inventa você pode botar tudo que você quiser aqui tudo você pode botar aqui se quiser você pode botar um sabe você pode pode botar um pimentão como eu vou botar pimentão é cenoura você pode fazer um quanto quando você pode mostrar com a carne moída você fazer uma torta você pode colocar fazer uma farofa e assim por diante se a pessoa quer pegar colocar carne moída e fazer uma a gente inventa as coisas não é porque você fala uma farofa fria todo mundo quer fazer uma farofa fria é a gente inventa a gente inventa todas as coisas a gente coloca o que tiver na frente né coloca aqui na mãe já faz aqui já né Não, esse daí tá ruim De trás, de trás Não, de trás esse Apenas tudo ele Muito Põe tudo aqui? Põe tudo aqui 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 Oh... Põe tudo aqui Põe tudo aqui Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Já saiu Põe tudo aqui 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 Põe tudo aqui